Fala turma, tudo bom? Vamos ver agora um pouquinho do círculo trigonométrico que é fundamental para muitas questões que teremos para frente. Então, primeira coisa, o nosso círculo trigonométrico está aqui. Nós temos o nosso eixo que está deitado aqui. Me fala que deitou com sono, então é cosseno. O deitado é cosseno, o em pé sem sono é o seno. Tudo que eu procuro nesse eixo aqui refere-se ao cosseno. Tudo que eu procuro nesse eixo aqui refere-se ao seno. Eu vou colocar aqui um ângulo alfa, vamos colocar alfa aqui, que pode ser aqui 30, pode ser 25, pode ser 35 graus. É uma abertura alfa qualquer, não vou especificar qualquer, não. Eu vou procurar ver o que seria seno de alfa. Se eu quero seno de alfa, eu vou ter que jogar no eixo dos senos. Essa distânciazinha, esse tamanho aqui, esse seno de alfa, que no caso pode ser 0,4, 0,5. Lembrando que o nosso raio vai no máximo até 1. Seno é no máximo 1. Onde é que o seno vai dar 2? Não tem como ter seno de 1, não vai dar 2, nem 1,1. Ah, então, espera aí. Se eu quero seno, eu pego onde o arco termina, jogo onde os senos. Esse tamanho é o seno de alfa, perfeito. Seno de alfa. E se eu quero o cosseno, como é que eu vou encontrar o cosseno deste mesmo arco alfa? Onde ele termina, está aqui, eu vou jogar no eixo dos cossenos. Onde termina, você joga no eixo dos cossenos. Essa distância significa o tamanho de cosseno de alfa. Por exemplo, nós vamos com o nosso raio no máximo 1. No caso, o nosso raio aqui é 1. O nosso cosseno é no máximo 1. Então, o nosso cosseno está bem próximo. Vamos supor que eu seja 0,8. Supondo, supondo. Bom, e se eu coloco um outro arco maior? Vamos colocar esse arco aqui maior, chamo de beta. Como é que se encontra o cosseno de beta? Cosseno, você joga no eixo dos cossenos. Vamos jogar aqui, desce perpendicularmente aqui. Esse pedacinho aqui, vou colocar aqui na cor roxa, é o cosseno de beta. Temos aqui o cosseno de beta. Então, e de beta aqui? Quanto é que seria seno? Joga no eixo dos senos. Vou jogar aqui. Esse tamanho todo aqui é seno de beta. Se nós fôssemos comparar, vamos comparar aqui. Aqui está seno beta. Vamos comparar aqui seno de alfa e seno de beta. Quem é maior? É só você olhar o tamanho. Olha o tamanho de seno de alfa. Olha o tamanho enorme de seno de beta. Seno de alfa é menor com seno de beta. Vamos colocar a desigualdade que é menor. Vou colocar um valor aqui para a gente ter noção. Se fosse 25 graus, supondo. E se beta fosse, por exemplo, aqui parece com 70 graus. Vamos colocar aqui. Eu posso falar, então, que o seno de 25, que é esse tamanhozinho aqui, é menor que o seno de 70, que é esse tamanho todo aqui. Verdadeiro. Aí alguém pensa, então, quer dizer que o seno, sempre um seno de um ângulo menor, é menor que um seno de um ângulo maior? Sempre no primeiro quadrante. Isso pode mudar em outros quadrantes. Então, vamos ter cuidado. Não vamos gravar, não vamos decorar as coisas, não. Bom, vamos comparar agora o nosso cosseno. O cosseno de alfa é todo esse tamanho aqui. E o cosseno de beta é esse pequenininho. O cosseno de alfa é bem maior que o cosseno de beta. Vou colocar a desigualdade aqui maior. Vamos pegar uma coisa que é importante para a gente. Vamos colocar o 25 aqui hipoteticamente. Está o 70 aqui também hipoteticamente. E vamos pegar uma coisa que é muito importante, mas muito importante mesmo. Bom, eu vou colocar aqui um ângulo alfa. Essa abertura aqui vale em graus alfa. Ou 20, ou 30, ou 35, alfa. Perfeito. Vamos colocar aqui. Se eu joguei no eixo dos senos, onde termina o nosso ângulo, joguei aqui. Esse tamanho aqui é seno de alfa. Joia. E se eu pego essa abertura angular toda aqui, Atenção, essa abertura angular toda aqui, eu posso falar que é 90 graus. Mas se eu pego o nosso tamanzinho alfa, o mesmo tamanzinho alfa, e vou colocar ele aqui no final. Esse aqui é o nosso tamanzinho alfa. Ok? Só que eu vou pegar o nosso 90 graus tudo e vou retirar esse pedaço. Se eu pego 90 graus e retiro esse pedaço, vamos retirá-lo aqui. Retirei. Esse arco azul aqui fica sendo 90 menos alfa. Existe uma relação muito importante entre um ângulo alfa e o seu complemento. O complemento é 90 menos alfa. Vamos procurar fazer, então, o seno. Senão, perdão, o cosseno, hein? Tem que relacionar seno e cosseno. Vou jogar aqui o nosso cosseno. Essa distância é cosseno de 90 menos alfa. E repara que vai ter o mesmo tamanho. O cosseno de alfa será o mesmo valor de cosseno de 90 menos alfa. Vamos colocar, então, essa propriedade que a gente não pode esquecer. Seno de alfa sempre é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Eu falo que o seno é igual ao cosseno do seu complemento. Ah, não entendi. Vou entender agora com valores. Vamos colocar aqui. Se aqui for 30, 30 graus. O que é complemento? É o pedaço que eu vou somar para completar 90. Se aqui é 30, eu vou somar com 60. Porque 30 mais 60 dá 90. Ah, então, seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60. Vamos colocar um outro valor aqui. 20. Quanto é que é 20 com 70? 90 são complementares. Seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Mais um, mais um, mais um. Seno de 10. Quanto é que é o complemento de 10? 80 é igual ao cosseno de 80. Perfeito. Último, hein? Seno de 75. Ah, quanto é que é o nosso complemento? É 15. Então, ele é igual ao cosseno do complemento. O cosseno de 15. Não esquecer que tem questão. Só sai com isso. Isso aqui é muito importante. As questões mais bonitófilas. Amigos, um abraço e até a próxima.